E os países que compõem a União Europeia vão ser obrigados a contar como entrada USB-C universal para carregamento com fio. A medida deve ser implantada até outubro de 2024 e também se aplica tablets, câmeras digitais, fones de ouvido, consoles portáteis e e-readers. A lei do USB-C obrigatório é uma iniciativa para reduzir o volume de lixo eletrônico e também uma resposta para reclamações recorrentes de usuários. A União Europeia estima que a legislação vai significar uma economia de 250 milhões de euros por ano para os consumidores em compras desnecessárias de carregadores e reduzir cerca de 11 mil toneladas de lixo eletrônico anualmente. A Apple vai ser a companhia mais afetada pela medida, já que os iPhones ainda usam a entrada Lightning. Em 2021, a empresa vendeu 241 milhões de iPhones globalmente, cerca de 56 milhões deles na Europa. Por enquanto, a lei só vai valer no continente europeu, mas a medida pode ser adotada por outros países como, por exemplo, o Brasil. Será? E a próxima geração de satélites Starlink não vai ser levada até a órbita da Terra pelos foguetes Falcon 9, como tem sido até agora. Elon Musk quer utilizar a Starship, a nova estrela da empresa aeroespacial. Vejam agora os detalhes. O CEO da SpaceX, Elon Musk, confirmou que pretende usar a nave orbital Starship para lançar a próxima geração de satélites da plataforma de internet Starlink. Atualmente, os satélites da plataforma são colocados na órbita terrestre pelos foguetes Falcon 9, que normalmente leva entre 50 e 60 unidades por viagem. Mas, segundo Musk, a próxima geração deles vai ser mais robusta e pesada, por isso seria necessária uma nave mais forte com maior capacidade de carga. E é aí que a Starship entra em jogo. Mas a nave ainda aguarda a aprovação ambiental da Autoridade Aeroespacial dos Estados Unidos. Ela foi projetada para conduzir missões de transporte interplanetário. Mas, no caso dos satélites Starlink, uma pequena saída localizada próxima ao topo da Starship seria acionada, liberando os equipamentos no espaço quando a nave passar pela posição desejada. Como já vimos ao longo dos últimos meses, nada disso pode sair do campo da teoria por enquanto. A já mencionada aprovação ambiental da Administração Federal de Aviação é um passo obrigatório para que a Starship possa estrear. Sem ela, Musk pode construir e testar quantos protótipos quiser. Mas a nave não pode sair do chão e muito menos da Terra. Essa avaliação, inclusive, já foi adiada cinco vezes. O prazo atual para que o órgão dê um parecer é o dia 13 de junho, segunda-feira que vem. Vamos acompanhar. E a 25ª missão de reabastecimento da Estação Espacial Internacional foi temporariamente suspensa. A NASA e a SpaceX tomaram a decisão por causa de um problema identificado no foguete Falcon 9. Vejam agora. A NASA e a SpaceX comunicaram que a 25ª missão de serviços de reabastecimento comercial, que seria enviada à Estação Espacial Internacional na sexta-feira, está temporariamente suspensa. A decisão foi tomada em razão de um problema identificado durante uma vistoria feita no fim de semana. Agora, funcionários das duas companhias vão se reunir para discutir qual caminho seguir. Segundo a NASA, a questão está relacionada com um propelente líquido chamado metilhidrazina, usado nos propulsores da cápsula Dragon. Enquanto abasteciam a espaçonave, os técnicos notaram níveis elevados de vapor de hidrazina em uma parte do sistema Draco. Usado pela primeira vez em um lançamento feito em 2010, o sistema Draco foi projetado pela SpaceX, que é responsável também pela fabricação dos propulsores. O segundo estágio do foguete Falcon 9 é equipado com quatro deles, para controlar a orientação do lançador. As espaçonaves Dragon usam entre 12 e 18 propulsores Draco para controle de altitude e manobras orbitais. Além de equipamentos e suprimentos para os membros da edição 67, a missão CRS-25 vai levar uma variedade de experimentos. A ciência dirigida ao laboratório orbital nessa missão inclui investigações sobre a composição global da poeira terrestre e o efeito sobre o clima, maneiras de construir habitats fora da Terra com recursos espaciais, cicatrização humana no espaço e o envelhecimento do sistema imunológico. Enquanto aguarda a chegada da missão de reabastecimento, a tripulação da ISS está passando por exames oftalmológicos e checagem dos trajes espaciais.